Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimento profundo Ele é o mais apaixonado deste mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender É o Bailão e Francisco Beltrão Aqui no CTG, recordando os pagos Um abraço pro seu João Biazin E Padula Lourdes que tão por aqui dançando Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimento profundo Ele é o mais apaixonado deste mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Chegando mais uma no Bailão Mais Apaixonado do Brasil Com Gabriel Paz Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Quando por ti chorei Você zombou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Tarde demais Você não quis me ouvir Quando por ti chorei Quando por ti chorei Quando por ti chorei Você zombou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Agora que não te procurou Agora que não te quero mais Você me procurou Tarde demais Você me procurou Tarde demais Você perdeu quem te quis Tarde demais Pra eu te fazer feliz Tarde demais Pra eu te fazer feliz Música Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Cabeça branca é o homem do dinheiro Grande parceiro que todo mundo admira É panangueiro, amante da madrugada E a mulherada se apaixona e pira Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca É o bailão do Gabriel Paz, o bailão mais apaixonado do Brasil Bora dançar Bora ser feliz, meu povo Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Cabeça branca não foi mais em alto mar Patrocinar patricinha de aventura Tá no bailão dançando Tá no bailão dançando Tá no bailão dançando Tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Pagando todas e cheio de panca Pagando todas e cheio de panca Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Amando demais Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Eu fiquei sem amor Eu fiquei sem amor Remuendo a saudade Mas Deus que é meu amigo Com sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Amando demais Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Tô amando demais Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Chegando mais uma no bailão mais apaixonado do Brasil Com Gabriel Pazza Eu vou pro forró Porque eu quero dançar Eu quero beber Eu quero namorar Eu tô pro amor Hoje eu quero bailar E o meu grande amor Hoje eu vou encontrar Garçom por favor Garçom por favor Não se esqueça de mim Me mande mais uma Quando eu me mande mais uma E só saio no fim E só saio no fim É Gabriel Pazza No bairro mais animado do Brasil Eu vou pro forró Eu vou pro forró Eu vou pro forró Porque eu quero dançar Eu quero beber Eu quero namorar Eu tô pro amor Hoje eu quero bailar E o meu grande amor Hoje eu quero dançar Hoje eu quero dançar Garçom por favor Não se esqueça de mim Me mande mais uma Quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago Não me importa o preço Cheguei no começo E só saio no fim Garçom por favor Garçom por favor Garçom por favor Não se esqueça de mim Me mande mais uma Quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago Não me importa o preço Cheguei no começo E só saio no fim Maricor por favor Maricor por favor Mas me mande mais uma Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade que eu tenho De ouvir um floreio de gaita e violão De encontrar com ela De novo em um bailão De novo em um bailão Eu não vejo a hora de com ela dançar E pra ela falar Que estou apaixonado E que eu preciso ter Ela aqui do meu lado Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade É Gabriel Paz ao vivo no bailão mais animado do Brasil Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade De novo em um bailão De novo em um bailão Eu não vejo a hora de com ela dançar E pra ela falar Que estou apaixonado E que eu preciso ter Ela aqui do meu lado Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade que eu tenho De ouvir um floreio De gaita e violão De encontrar com ela De novo em um bailão De novo em um bailão Eu não vejo a hora de com ela dançar E pra ela falar Que estou apaixonado E que eu preciso ter Ela aqui do meu lado Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade que eu tenho De ouvir um floreio De gaita e violão De encontrar com ela De novo em um bailão 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 Eu não vejo a hora De com ela dançar E pra ela falar Que estou apaixonado E que eu preciso ter Ela aqui do meu lado Ela aqui do meu lado Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Que ouvi Que ouvi Ouve Que ouvi Que ouvi Que ouvi Que ouvi Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimento profundo Ele é o mais apaixonado deste mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimento profundo Ele é o mais apaixonado deste mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Fui convidado pra cantar num baile No par lá no mês de fevereiro Na sexta-feira ensinei o meu bingo Peguei a cordeola e me fui pro entreveiro Fui de bombacha, de bota, espora O meu chapéu e o lenço colorado Cheguei no baile, que dia abençoado Uma morena chegou do meu lado Chegou e disse, gaúcha, bem-vindo Foi o meu pai quem te contratou Já veio o velho, me disse obrigado E a minha mão na morena apertou Comecei o baile tocando um chote Depois a valsa e o vaneirão Já vi que tinha os caras ciumento Já começou então a confusão Chegou o tio e o pai da moreninha E me pediu pra parar o bailão Falaram que pra mim continuar Tinha que participar de uma competição Achei estranho, mas disse ok Os caras vieram em minha direção Pra não haver uma grande peleia Eu fui pedir uma explicação O Joaquim me falou desse jeito Vi que tu gostou da morena faceira Nesse momento faço um desafio Não sei se tu sabe dançar a rancheira Eu respondi, vem no pé da letra Podemos o concurso começar O Joaquim tu dança com a loira Com a morena eu quero dançar Olhei pro velho pai da moreninha E uma aposta com ele eu fiz Se eu perder deixo a minha gaita Mas se eu ganhar sou gaúcho feliz Levo a morena embora comigo Aonde o meu céu é mais azul Levo a morena lá pro meu ranchinho Lá pro meu belo Rio Grande do Sul Se atracamos numa rancheirinha Nem puladinha pra lá e pra cá Vinha aplausos do salão inteiro E o povo nos deu o primeiro lugar Toquei o baile até de madrugada E a morena ficou do meu lado Hoje estamos aqui no Rio Grande Estamos vivendo aqui apaixonados Ela me ama e eu amo também Já faz dez meses que estamos casados Jamais esqueço aquele fandango Desde fevereiro do ano passado Aquele baile mudou minha vida Hoje eu tenho a minha companheira Muito obrigado aos caras ciumento Que me pediram pra dançar rancheira Música 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 Eu quero teu abraço Eu quero teu abraço Eu quero teu beijo Eu quero teu amor Me agarra que eu deixo Você é meu encanto É flor do meu jardim Eu quero seu perfume Bem pertinho bem pertinho Dei pertinho de mim Me apaixonei por ti Por que que você não vem Uma noite de amor Nunca fez mal a ninguém Eu quero teu abraço Eu quero teu beijo Eu quero teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero teu abraço Eu quero teu abraço Eu quero teu abraço Eu quero teu abraço Eu quero teu beijo Eu quero teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero teu abraço Eu quero teu abraço Eu quero teu beijo Eu quero teu amor Me agarra que eu deixo Me agarra que eu deixo Você é meu encanto É flor do meu jardim Eu quero teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero teu abraço Eu quero teu beijo Eu quero teu beijo Eu quero teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero teu abraço 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 Eu quero teu beijo Eu quero teu amor Me agarra que eu deixo Me agarra que eu deixo Morena, quando eu te vi, bailando nesse salão Vi meu mundo colorido, fiquei louco de paixão Cruzamos nossos olhares, eu senti grande emoção Teu gingado fascinante, balanço meu coração Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Ao te sentir em meus braços, ao sentir o teu calor No imbalo desse som, curei toda minha dor Se o forró fosse um jardim, seria a mais linda flor E eu seria o jardineiro, moreninha meu amor Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Ao te sentir em meus braços, ao sentir o teu calor No imbalo desse som, curei toda minha dor Se o forró fosse um jardim, seria a mais linda flor E eu seria o jardineiro, moreninha meu amor Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços Chegando mais uma no Bailão Mais Apaixonado no Brasil Com Gabriel Pazza Eu nasci para te amar, você é minha paixão Você já fez a morada dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Uma das valsas mais tocadas nos bailões do Brasil É Gabriel Pazza, o vivo no bailão Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nosso amor não vai ter fim Cuida de mim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo o que quiser Mas me agrade, meu bem O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Porque te amo demais